Bom dia Bom dia, turminha! Bom dia, pré! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Tia Jane voltou para mais uma aula! Olá, crianças! Hoje vamos pensar sobre casas, mas nós vamos observar a casinha dos bichos. O livro da Ard Guedes Alcorforado. Vamos lá? Vejam só os bichos. Vão ensinando a gente. Para ter casa bonita, basta que se invente. Cada um dá um jeitinho de ter sua morada. Cada um tem uma ideia, mais ou menos bem bolada. Olhem só o passarinho. O passarinho cata palha por palha para fazer o seu ninho. A aranha não se acanha. Com seu novelo de linha, trança onde quer sua teia e escolhe quem quer como vizinha. E o macaco? O macaco é malandrinho. Não quer saber de trabalho. Escolhe uma boa árvore e logo se ajeita num galho. Olha o grilo! O grilo mora na folha. E eu fico pensando cá comigo. Deve ser o único bicho que come o próprio abrigo. Olha lá! O João de Barro leva massa no bico. Trabalha o dia inteiro. O João de Barro faz casa como se fosse um pedreiro. E o caracol? O caracol teve sorte. Não gastou tempo nem dinheiro. Nasceu com a casa nas costas. E mora no mundo inteiro. E o castor? O castor, ele é engenheiro. Faz barragem, faz represa. Sua casa tem piscina. Não é mesmo uma beleza? E o tatu? Olha o tatu chegando. Casa também é proteção. E o tatu, que não é boboca, quando aparece um inimigo, se esconde na toca. Para fazer uma casa, a formiga cava, cava, cava fundo. Faz túnel para todo lado. Para morar todo mundo. E o marimbondo? Ui! A casa do marimbondo fica lá no alto. Pendurada. Se alguém chegar bem perto, cuidado, lá vem ferroada. O sapo cava buraco. E em toa, uma cantoria vai chamando a namorada para morar na sua lagoa. E até debaixo d'água. E até debaixo d'água. Olhem só! Morar bem é um desejo. O peixe disputa toca com o povo e o caranguejo. Há casas de todo tipo. Há casas de todo jeito. Para quem tem o seu cantinho, não há lugar mais perfeito. Mas a casa da abelha, ninguém consegue igualar. Com tanto mel e doçura, é um lar doce lar. Linda história, não é? Um beijo. E até a próxima. Bichodário. O que tem com a letra G? Gambá, um grupo de gatos e a girafa galopando. Na letra H, o que há? O Miena, bem-humorada. Ha, ha, ha! E o hipopótamo Horácio. Na letra I, tem a irara. Sabia? Boa noite. Hora da atividade Hoje é dia 22 22 de abril de 2021 Hoje é quinta-feira O que nós vamos precisar hoje para a tarefinha? A folhinha número 7 Lápis de escrever Lápis de cor E a borracha Lápis de escrever, lápis de cor, a borracha e a folhinha número 7 Certo? Muito bem Arrumou o seu cantinho para você fazer sua tarefa? Está tudo limpinho, a mesinha? As mãozinhas estão limpas? Que bom! Então, vamos começar Primeira coisa que nós temos que fazer A gente começa a nossa tarefa lá em cima Ah, aluno, começa com A, lá do lado Põe o seu nome Eu ponho o meu Você já aprendeu a escrever sozinho o seu nome? Sem o crachá? Ainda precisa do crachá? Tudo bem Vamos lá Hoje, então, é dia 22 de abril de 2021 Aqui diz assim Vamos recordar cada parte da historinha Identificar e circular a letra inicial dos bichinhos E depois, vamos grafar essas letrinhas Que letra é essa aí? Nós vamos prender a letra G Todas as vezes que ela aparecer A gente prende ela fazendo um círculo Prendeu? Muito bem Agora, nós vamos escrever a letrinha G Aí, na linha Pode escrever E agora? Qual é a próxima letrinha? H Lembra que a tia Jane disse? H não tem som Ele pega o som da letrinha que está do lado Quem é que está do lado do H aí? Vamos ver? O I Então, ficou hiena Hipopótamo Horácio Vamos prender a letra H Vamos prender a letra H Agora, nós vamos escrever a letra H E o próximo? Que letra vem? I I I Irara Olha esse bichinho Diferente, né? Vamos prender a letra I? Agora, é só escrever a letra I embaixo Virou a página Irmina Identifique a letra inicial de cada palavra Que bichinho é esse aí? Gamba Gamba Que letra que tem que pôr? Tenta escrever aí, você Agora é a minha vez Vamos ver se você acertou? E esse bichinho do lado? Que bicho que é? Girafa Vem com que letra? Vem com que letra? Tenta colocar você Agora é a minha vez Qual é o próximo bichinho? Gato 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 Que letra que é? Tenta colocar você Agora é a minha vez Embaixo do gato Qual é o bichinho? Iena Iena Já tem o I Então, qual é a letra que está faltando na frente Que não tem som? Você lembra? Coloca aí Agora é a minha vez Acertou? Do lado da hiena Olha lá Hipopótamo Hipopótamo Qual é a letra que vem do lado? Para ficar I Continuar o I Tenta colocar você Agora é a minha vez Embaixo agora Que bichinho que é? Irara Olha a letra que precisa ter aí Qual é a letrinha? Colocou? Agora é a minha vez Muito bem Espero que você tenha acertado bastante Próxima tarefinha As letrinhas iniciais Trabalhadas hoje foram Quais foram as letrinhas Que nós trabalhamos? Coloca você primeiro Colocou? Agora é a minha vez G H I I Muito bem Olha só Essa atividade é diferente Vamos praticar Escrevendo as letrinhas Que estão Faltando E completando os nomes Que bichinho é esse? Gato Qual letrinha que está faltando Na frente Gato Gato Terminou com Gato Qual a letrinha final? Agora é a minha vez Agora só tem o G O G sozinho Gato Não precisa do Gato Gato Termina com O Agora embaixo vocês vão escrever sozinhos Gato Certo? Gato 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 Qual letra que é essa? Gato O R está aí Gato 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 Começa com G Qual a letrinha que tem que pôr? Gato 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 O R está aí Que tremeu E depois Que tremeu? Gato Gato O F também está Ele fica sozinho? Não Gato 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 Terminou com Coloca aí Agora é a minha vez Agora já tem o G G sozinho? Não Precisa do I G Ra F Qual que é a sobra? F Fá Meu Deus O que é isso? Agora escreve a palavra Sozinho aí Agora o bichinho diferente Irara Irara Começa com Irara Já tem o I I I E o A I Ra Ra R R Tremeu A boquinha Que letra que é? O R Tremeu de novo I Ra Ra Agora embaixo é só escrever A minha vez A sua vez Bom dia Pra todos Seus amigos Bom dia Pra as mamães Pros papais Bom dia Pra todo mundo E todos vão sorrir Pra você Bom dia Pra todos Seus amigos Bom dia Pra as mamães Pros papais Bom dia Pra todo mundo E todos vão sorrir Pra você Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Samгу Bon dia Samum Bom dia Com him Bom dia Obrigado.